E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo e hoje a gente vai cobrir o Legion, tá? A gente tava meio receoso de falar disso, mas tudo bem, a gente vai mostrar o Legion. O que a gente tem aqui? A gente tem um Hunter, um caçador, pré-feito, tá? A gente pegou um pra vocês verem como é que vão sair. E hoje tem um evento que é o que vai ser o... seria o pré-Legion, que é tipo a invasão de demônios em Azeroth. Então tipo aqui, você vê pelo mapa onde que os demônios estão invadindo, tá ligado? Tem dois lugares, tá vendo? Onde estão invadindo. E o que você ganha é aquelas Nether Shards que depois você vai poder trocar. Então aqui, a gente tá chegando aqui no... no verdinho em Crossroads. Aqui a gente tá com o Hunter Survival, tá? O novo Hunter Survival. Você vai ver muita gente, tá? É muito negro. Ok? Então tá vendo que tá começando a chover rolezinho. O que temos aqui? Até agora nada. Até agora só tá chovendo. Tá vendo que tá aqui, ó, uma porcentagem de quanto é pra defender? E aos poucos vai aparecendo bichinho. É... Uns bichinhos. Tipo, vai aparecendo inferno, depois vai aparecer boss, depois aparece um boss gigante, depois... E eles vão mandando você pros lugares pra você defender. Tá vendo? Que tá todo mundo esperando os demônios aparecerem. Aqui, ó. Aqui é o titinho. Todos... Todos esses... Lugares onde o pessoal tá atacando, vai ter esse... Esse quartermaster que você pode trocar essa Nether Shards, tá? Então você vai poder trocar por alguns... É... Pra aparência. Você vai poder trocar por pet. Por esse morcego aqui muito louco. Acredito que tem uns trinkets, uns equipamentos... É coisa básica, não é nada demais, não. É mais se você realmente não... Ó, tá vendo aqui, ó. Aqui o... Uma arma pro 725. É mais se você não fez raid, se você não tem esses equipamentos... Um pouquinho, digamos... Item level mais alto. Você troca. Mais ou menos por isso, sabe? Nada demais, não. Tá, a gente teve que trocar... Porque o outro lugar tava bugado. Então a gente tá aqui em Tanaris... E ó, acabou de acabar o primeiro estágio. Que são os pequenininhos, tá? Agora no segundo estágio... Você vai ver... Uns bichos um pouquinho mais tensos. Sabe? Então, por exemplo, aqui tá vendo? Estágio 2 de 4. Matar um comandante... E dois... Lieutenant. E aí vai aparecendo... Ó, tá vendo que tá chovendo foguinho... As naves da legião começam a chover... Tush, tush. Ó, começa a ter bichinho aqui já, tá vendo? Ó, o bichão. Ok? A gente já chegou... Meio que na... Na putaria. E tem outro Joe ali. Vamos colocar a montaria. A gente não pode ficar tomando esses... Esses rolês, porque dói muito. Tá? Então vamos voar pra lá. Damage, damage. Ai, tá alto. Vamos diminuir o volume. Calma. Ok. Talvez não esteja alto pra vocês. Eu vou voltar. Lembrei agora. Vamos ficar mandando machadada. Machadada. Que a gente tá chegando perto. Lembrando que esse novo Hunter é melee. Vamos dar o bleed aqui. Terceiro hit. Pá. E agora a gente tá arregaçando só. Nice. Tá vendo? Agora estágio 3 de 4. Agora a gente tem que matar vários bichos. Tipo, vários. Olha isso aqui, tá vendo? Que vai começar a ter... Vai ter demônio no mapa inteiro, mano. Tipo, no mapa inteiro. Tá bom? Olha o tamanho dos bichos, velho. A gente manda... Isso aqui. Manda o bleed. Manda um. E o legal é que tá tipo lotadaço. Lotadaço. Então os bichos morrem relativamente rápido, sabe? Tá vendo? Como morre rápido. Só que é legal. Só que as vezes você dá sem querer. Você vai bater num bichinho. Num bicho desse. Bichinho. Ai, sai da frente. Ai. A gente dá bleed. A gente bate um outro aqui. A gente vai usar o cooldown. Vamos usar o cooldown, velho. Manda um. Manda dois. A gente sai da frente do bicho. Três. Manda quatro. Talvez não fosse o Hunter... Opa. Já manda o arpão pra lá. Dá bleed. Cancela a magia dele. Um mangoes e bites. Dois mangoes e bites. Estuna mesmo, seu bosta. Tá vendo que os bichos não são muito agradáveis, não. Tá vendo? Eles até que batem. É que... Como a gente tá, tipo, lotadaço de gente aqui... Receba. Tá eu e um Hunter aqui. Ah, o Hunter BM. Esse negócio é do Hunter BM. Tá vendo? O coisinho. Vamos no bichão. Falou. Vai dar bleed nele. A gente vai dar um. Bate. Dois. Morreu. Olha quanto negro tem aqui. Olha que da hora. É assim que tem que ser. Esse negócio de invasão é assim que tem que ser. É tipo... É pra ir todo mundo. Não importa de onde você seja. É pra você ajudar. A gente dá na cabeça. A gente dá na cabeça. A gente dá bleed. Dá. Um. Dois. Morreu. Aí, tá vendo que aqui... Vai passar pro estágio quatro depois que acabar isso aqui. Vamos puxar aquele bicho sozinho? Vamos puxar aquele bicho, ó. Vai. Vem. Vamos mandar o arpão. A gente dá. Um. Dois. Três. Reseta. Opa. E agora a gente salva a Elemental Defender. E a gente ganha também mais um, tá vendo? Não é só você matar os demônios. Você tem que... É como se fosse um cenário. Na verdade, isso é um cenário. É que tá... Como tá bugado quando você entra no... Opa. Quando você entra no... É que tem um barco e aí você fala no negócio do barco aqui. E aí, do nada, você... Buga. Ele não coloca. Eu não sei se vai consertar. É beta, gente. Aqui é... Nossa. Olha quanto bicho apareceu, véi. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui sozinho. Esse bicho é daqui mesmo. Tá vendo que não importa onde o Entanazio esteja, o 45% tá subindo. Porque isso aqui é pra todo mundo que tá aqui, tá ligado? Todo mundo. Vamos ver se a gente consegue... Talvez é muito errado isso aqui, tá? Talvez é muito errado. Não sei se é a melhor das opções. Eu quero destruir um daqueles... Isso aqui, ó. Da estrutura da legião. Ó. O Elemental Defender tá comigo. Tem 780k. Esses aqui parecem mais agradáveis. Vamos lá. Vamos dar uma trap aqui, ó. Cadê minha trap aqui? Uma trap. Duas traps. Isso. Vamos pra lá. A gente usa o cooldown. Ai, 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 ai. Ele não pode bater enquanto é o cooldown. A gente tira o cooldown. Ó. Um. Dois. Vai. Reseta. Três. Quatro. A gente vai ficar agora. A gente vai ficar porque a gente tá dando... So much damage. Ah, mais uma. Ai, pegou sexto stack. Sexto stack dói muito. Tá? Oi, moço. Agora a gente quer bater em você. Porque você estava na nossa trap. A gente vai dar o bleed em você. Mandar o pet bater em você. E um. Já deu um porque não tem outro cooldown. E dois. Nice. Vamos segurar? Vamos. A gente mete o heal aqui. Tem um guardinha batalhando com o bicho. A gente manda machado. Machado. E pet nele. A gente dá o bleed. E vai batendo. Vai batendo normal porque eu não quero gastar. Tá vendo? O meu um mangos bate e eu não quero gastar. Porque ele é um negócio que depois eu solto... Opa. E se eu quiser eu posso entrar num desses negocinhos aqui. Tá vendo? Nesses objetos... Desses veículos. Tá vendo que ele estaca esse... Manguzi Bait. Tá vendo? Arpão. Pet. E vai. E um. E dois. E... Matida. E três. Agora foi. Vamos resetar. E mais um. Ush. Manguzi Bait é o que bate. É o que bate. É lá. Tá vendo que não é difícil. Eu tô num equipamento 683. E eu consigo fazer isso aqui sozinho. Porque isso aqui é pra todo mundo, velho. Não importa se você tem equipamento. Se você não tem equipamento. Se você não tem equipamento. Isso aqui você vai ganhar o equipamento. Se você tem equipamento. Isso aqui vai ser divertido pra você. Tá? E tem outras coisas. Você pode pegar pet. Tá vendo? Como o terceiro... Ah, agora tá chegando a galera. Acho que as pessoas perceberam que aqui tem várias estruturas. Opa. Bleed. E um. E dois. Aí o pet. E três. Terceiro stack aqui. Ai. Ai, será que... Quatro de boa. Eu tô atrás. Tá ótimo. Maravilhindo. Rakashikushu. E aqui os bichos que a gente vêem não vêm com artefato, tá? Nesse... Nesse... Nesse realm. Desculpa. São vários realms. De pvp. Esse aqui é do... Ih, agora aí. Agora matou. Agora a gente acabou o rolezinho. Tá? Tá. Sai do combate. Ricardo. Isso. Agora vai acabar. Agora vai ser o último estágio. Agora a gente vai subir. Agora a gente tem que matar o bichão. Tá? A gente vai esperar ele aparecer. Mas normalmente ele aparece lá na cidade. Então a gente já tá voltando a ver que o pessoal volta também. Porque ele aparece na cidade que tá sendo atacada. Vai começar uma cidade. Tipo lá em cima. Barrins. A gente foi em Westfall também. Mais cedo. Olha que da hora que é. Tipo... Tush. Isso que eu não tô com a visão máxima. Mas... Ah, detalhe. Se você chegar perto da nave, você toma hitkill. Ou seja, não chega perto da nave. A gente tem agora 275 shards. E agora a gente vai... É como se fosse um boss de raid isso aqui que a gente vai matar agora, tá? Ele tem muito, muito life. É feito pra tipo muito nego. Não é você. Acredito. Não, não é você. Não é você. Não. Isso aqui a gente só tá limpando. Não é nada disso. Não. Interrompe. É um bicho bem mais tenso. Bem mais tenso. Tá? Manda machadinho. Manda machadinho. Manda o pet bater. Já dá o bleed. Ah, mano. Para de destunar, velho. Foi. Ali. É essa aqui, tá vendo? É essa nega. Agora sim. Agora a gente vai soltar tudo. A gente vai esperar o nosso negócio. A gente tem que esperar o terceiro. Ali. Terceiro. Então a gente vai bater. Um. Dois. Três. Resetem. Quatro. Olha lá. Trinta K. Trinta e seis. Quarenta e um. Mais uma. Quarenta e nove. Não dá mais. Bleed de novo. Muito nego. Muito nego. Vou botar uma trap aqui porque isso aqui dá dano. Olha quanta gente tem aqui. Vamos mudar o cooldown. Bleed de novo que vai acabar. Pet. E vai. E um. E dois. E três. E quatro. E acabou. É o pet. É o pet. É o pet. Errei. Aí. E bleed de novo. Acabou o energy. Sai do fogo, Ricardo. Eu não tô no fogo. Pet. Bate. Olha quanto nego tem batendo esse bicho, velho. Disse não bode raios isso aqui pra vocês. É muito melhor que o... Ah, sai da frente. E vai. Um. Dois. Três. Olha o stack lá em cima. Tá vendo, ó. Duzentos por cento de dano. Reseta. Não resetou. Agora mais um, ó. Duzentos e cinquenta. Mais um. Trezentos. Trezentos. Estaca seis vezes aquilo. Seis. Esse é o... É o esquema do Hunter Survival. Tudo o Manguse Bight. Tá? Eu não sei se tá alto. Pra mim tá alto pra caceta. Ó. Então vamos dar. Um. Dois. Reseta. Três. Errei ali. Tá vendo que eu tenho que começar resetado já. Mas tudo bem. É só pra gente mostrar. Aí. Acabou. Aí quem não tem ganha um achievement. E você ganha uma caixinha. Pra cada vez que você... É... Acho que é o terceiro estágio. E o quarto estágio que você ganha caixa. Certo? Então aqui é a minha caixinha. Vamos ver. É um equipamento setecentos. E a shard. E a grande caixinha. Que é deste boss. De novo um equipamento setecentos. A gente vai usar porque... Tá. Tá em combate. Pronto. Tem bicho. Ah. Tem esses fantasmas. Esses fantasmas ficam batendo um saco. Véio. Tipo é um saco. Não dá pra pensar. Bem. É isso. Certo? Agora a gente vai começar fazendo coisa do... Do Legion. Tá? Pra vocês que não... Nossa. Tomei um meteoro na cabeça. Tá. Pra quem não viu. Quem não tá vendo. A gente vai começar a mostrar tudo do Legion pra vocês. E aí. Esse é o que vai ser o pré-Legion. Isso aqui vai entrar no servidor live. Provavelmente no começo de agosto. Ou talvez. Ou final de julho. E é isso. A legião invadindo. E você ficar parando a legião. Vai ser um evento que vai ficar por muito tempo. Talvez até duas semanas. Eu não sei quanto vai ficar. Mas vai ficar. E aí no beta. Eles já deixaram a gente ver. Como que vai ser esse evento. Certo? Até isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu! Ah, tudo bom? Não vi você aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar. E ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Heels of the Storm. E de outros jogos também. Certo? Não se esquece aqui embaixo. Logo na descrição do vídeo. Tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente. Você também ganha vantagem. Não é só pra gente. É pra você também. Certo? Eu sou o Cadão. Deixa eu voltar fazendo as rosas. Tchau, tchau.